Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a situação do ministro Gidel Veira Lima. Michel Temer havia programado um início de semana com manchetes positivas. O presidente abriu a segunda-feira com uma reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, chamado Conselhão. Temer esperava ocupar as manchetes com declarações de apoio de membros do Conselho à política de austeridade do seu governo. Mas o plano fracassou. A reunião do Conselhão teve que dividir espaço no noticiário com a penúltima denúncia contra um ministro de Michel Temer, dessa vez, Gidel Veira Lima. O caso é constrangedor. Em plena era da Lava Jato, o ministro trata como algo trivial uma acusação de tráfico de influência. Denunciado por Marcelo Caleiro, que se demitiu do Ministério da Cultura batendo a porta, Gidel acha normal ter usado a sua influência para pleitear de um órgão público federal a suspensão do embargo à construção de um prédio de apartamentos de luxo em Salvador. Um prédio no qual o próprio Gidel é feliz proprietário de um apartamento. Michel Temer decidiu manter Gidel no cargo. Fez isso sob o argumento de que a pressão do seu ministro não chegou a surtir efeito. Prevaleceu a decisão técnica que embargou a obra. Temer não disse uma mísera palavra de reprovação ao gesto de Gidel Veira Lima. O governo parece não ter se dado conta de que o Brasil não é mais um gigante adormecido. Com a Lava Jato, o país passou a sofrer de insônia permanente. E o brasileiro está cada vez mais impaciente com tudo aquilo que os ocupantes do poder consideram normal. Boa noite.